Essa aqui tá estourada, ó meu parceiro já tá vendo, olha o sucesso Alô, alô bebê Eu tô passando na sua porta, bateu a vontade Hoje eu quero te ver Quero outra noite de sexo e vinho, sentindo o gostinho, te ouvindo gemer Eu já tô vendo o norte, eu se amando, tu me esculhambando, loucado e prazer E me chamando de fela da p***, gostoso, tarado, pra me enlouquecer Olha na cama redonda, no teto espelhado, e você sentando só na malandragem Na cama redonda, um love safado, depois nada hidro, vai ter sacanagem Olha na cama redonda, no teto espelhado, e você sentando só na malandragem Na cama redonda, um love safado, depois nada hidro, vai ter sacanagem CD novo do TF Balança mamãe, balança mamãe, é pra tocar no paredão Alô, bebê Eu tô passando na sua porta, bateu a vontade, hoje eu quero te ver Quero outra noite de sexo e vinho, sentindo o gostinho, te ouvindo gemer Eu já tô vendo o norte, eu se amando, tu me esculhambando, loucado e prazer E me chamando de fela da p***, gostoso, tarado, pra me enlouquecer Vai lá na cama redonda, no teto espelhado, e você sentando só na malandragem Na cama redonda, um love safado, e depois nada hidro, vai ter sacanagem Na cama redonda, um teto espelhado, e você sentando só na malandragem Na cama redonda, um love safado, depois nada hidro, vai ter sacanagem CD promocionado do TF O Pipoca do Truvão Eu tenho a pena, viu? Caminhão em D-Motos Parendão do Chefão ABS Pesa Serviços É show de bola Apostas, apostas, é show de bola, vai Apostas lá, bola, Fábio É o rei swing, seu doni É farra